Vai ter show em São Paulo de sábado e júnior. Amanhã é domingo. Amanhã é domingo. O Bruno Tálamo tá lá, né? Em frente ao local onde vai ser esse show. Dois shows? Dois shows. Sábado e domingo. Olha, presente pra São Paulo. Diga, Bruno, boa tarde. Oi, Sônia Abrão. Muito boa tarde pra você. Boa tarde ao público de casa que nos acompanha. Depois de uma grande expectativa de todos os fãs, finalmente tá chegando a hora. Amanhã, a partir das 8 horas da noite, tem showsaço de Sandy e Júnior aqui no Allianz Parque, estádio do Palmeiras. Eles que vão se apresentar pela primeira vez em São Paulo após esse retorno triunfal da dupla, após 12 anos de recesso, como você disse, muito bem. Então eles prepararam um repertório incrível com os 30 maiores sucessos de Sandy e Júnior. Promete ser um momento realmente emblemático. E olha, Sônia Abrão, o Tiago Rocha, se não me engano, que conseguiu o ingresso. Foi isso? Não conseguiu? O Marossi. Conseguiu? A produção. É o Marossi, foi o Marossi, o Tiago Marossi. A Fernanda também conseguiu, a nossa, o Marossi, o Bueno. A Fefe também conseguiu. Olha, eles vão contar tudo pra ver. Então são privilegiados, viu, Sônia Abrão? Porque realmente, desde que se iniciou a venda na internet e também nas bilheterias em alguns pontos específicos aqui em São Paulo, em menos de 25 minutos, não tinha mais nada, não sobrou ingresso pra mais ninguém. Então realmente são poucas as pessoas privilegiadas que vão comparecer à apresentação de amanhã. E teve aquela tradicional cena, né, Sônia Abrão, que nós já estamos acostumados a ver aqui em dias de grandes shows aqui em São Paulo. Filas quilométricas, pessoas acampadas em frente aqui ao estádio do Palmeiras. Completamente abarrotado de gente, algumas poucas pessoas e também persistentes, né, vamos dar o mérito pra quem conseguiu. A grande maioria vai ter que tentar em uma outra oportunidade. São aguardados mais de 50 mil pessoas amanhã, Sônia Abrão. Tão importante, quem vai vir ao evento amanhã, venha com calma, venha com antecedência, até porque tem gente que vai chegar em cima da hora, algumas pessoas sem ingresso também vão tentar aí, desesperadamente, fazer parte desse show. Então pra evitar dor de cabeça, pra evitar imprevisto, venha com antecedência. Uma dica importante dos responsáveis que organizaram o evento, Sônia Abrão, trazer somente celular e carteira, porque tem uma série de objetos que não vão ser permitidos amanhã. Então se você estiver com algum desses objetos, não vai ter guarda-volume, vai ser aí mais um problema. E quem conhece, Sônia Abrão, os arredores aqui do Campo do Palmeiras, sabe que sempre tem os artigos esportivos relacionados ao clube, vendendo aqui na porta, e eles permanecem. Tem ali a bandeira do Palmeiras, tem os souvenirs relacionados ao clube. Mas com todo esse ambiente que está sendo criado em torno desse show do Sandy Júnior, Sônia Abrão, o ambiente palestrino também já dá espaço à atmosfera dos fãs do Sandy Júnior. Então, ó, tem as camisetas aqui com várias estampas, com todas as dedicatórias. Os fãs que gostam de cantar com a faixinha na cabeça também. Tudo original, Tiago Rocha! Muito original! Tudo original! Valeu, Bruno! Obrigada aí, viu, gente, pela informação. Você conseguiu o ingresso do show? Você vai? Eu não vou comparecer, Sônia Abrão. Infelizmente, porque eu vou trabalhar, mas infelizmente que eu não vou no show. Exatamente! Beijo pra você! E olha aqui, mostrando mais uma vez, essa edição especial da Contigo, pra todos que amam o Sandy Júnior, já está nas bancas a partir de hoje. E eu queria mandar um abraço aí, parabéns pro Marcelo Bartolomei por esse trabalho lindo. Ele é incrível, né? Lindo! Isso, né, é algo pra ficar mesmo. Verdade, Sônia. Pra gente guardar de recordação sempre. Muito lindo! Acho que até Sandy Júnior vão amar, né? Ah, claro! Já devem ser certeza que vão amar. Ah, isso é uma coisa pra eles guardarem também pra sempre, tá certo? Um dos macacões da Sandy, que ela usou no show, vai ser leiloado. É mesmo, tá legal, Felipe. Que é esse aí todo brocado, aquele azul. Maravilhoso. Aquele mais famoso, que fez mais sucesso todo na turma. Foram feitos a várias, foi feito mais de um, né? Sim, claro. Então um será leiloado. O problema é caber no corpinho da Sandy, né? Porque quem comprar, possivelmente... Trinta e quatro. Trinta e quatro? Sério? Nossa, corpinho desde criança. Mas daí, eu acho que nem é pra usar, é como colecionador, não é colecionador, é fã, né? E vai comprar pra guardar, pra ter, pra montar numa manequim em casa, enfim. Foi na boneca, né? Foi na boneca, sei lá.